Quem nunca teve um momento estranho no relacionamento Que atira a primeira pedra Deixa eu perguntar uma coisa Não tá dando certo entre a gente Quem cala com o sente Eu acho que não vai entender Minha mão já não tá mais na sua A gente anda pela rua Separados Conhecemos namorados A aliança virou o enfeite do dedo Nossa calma agora é só pra dormir mesmo E no carro parece que eu tô levando um simples passageiro Estranho Você me beija em minha boca Estranha O seu carinho parece que é aninha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Estranho Você me vê de minha boca Estranha O seu carinho parece que é aninha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheço O seu carinho parece que é aninha O seu carinho parece que é aninha Estranho A aliança virou o enfeite do dedo O seu carinho parece que é aninha O seu carinho parece que é aninha O seu abraço é tão solto Não consegue me prender Onde eu desconheço você Onde eu desconheço você O seu carinho parece que é aninha 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 O seu carinho parece que é aninha